A cidade de Padre Bernardo, a mais de 200 quilômetros da capital, entrou no clima natalino. Parte dos enfeites é de material reciclável. A decoração enche os olhos dos moradores e visitantes. Foram usadas mais de 15 mil garrafas pet. Um grande palco também foi montado na praça principal e recebe durante vários dias atrações artísticas. A principal apresentação ficou por conta dos 70 bailarinos de uma escola de dança da cidade. Eles interpretaram o espetáculo Quebra Nozes. No palco, a magia da peça conhecida mundialmente por contar a fantástica história de uma menina e seu boneco Quebra Nozes. Para Luiz Felipe, a festa também foi de despedida. O jovem foi selecionado para participar da Companhia de Balé Bolshoi em Joinville, Santa Catarina. É muito responsabilidade ter que focar mais nas coisas. Agora tem tudo mais um destino para as coisas irem prosseguir. Ele foi super bem preparado. Ele tem dois anos de balé clássico comigo. E aí a gente, num trabalho contínuo ali, agora tendo essa oportunidade de ir para o Bolshoi, que é uma escola que exporta mais de 70% dos seus bailarinos que estudam lá. Então, assim, ele vai fazer sua formação no Bolshoi, mas a gente acredita que daqui a pouco a gente vai ouvir falar dele muito bem e longe daqui na Europa, em grandes companhias pelo mundo afora. O Natal em Padre Bernardo foi inspirado na tradicional festa de gramado no Rio Grande do Sul. São 15 dias onde a cidade se transforma e ganha um ar especial de Natal. Começa a partir de março, pegando material reciclado, garrafas PET, entre outros tipos de materiais recicláveis, para que o pessoal monte toda essa estrutura que está aqui. E tivemos a ideia de chamar as escolas, as igrejas, para fazer cantatas de Natal aqui na praça. E aí, graças a Deus, pegou. Deu certo. E hoje nós estamos no quarto ano já e com a estrutura diferenciada, graças a Deus. E hoje nós estamos no quarto ano já.